Recebemos uma triste confirmação de morte que acabou sendo anunciada há pouco, deixando assim seus familiares e amigos em profunda tristeza e em profundo luto após esta confirmação que acabou sendo confirmada. Esta perda fez com que seus familiares e seus fãs fossem até as redes sociais, lá eles lamentaram profundamente a morte deste grande ator de enorme sucesso, só que antes de eu trazer detalhes desta notícia de morte que acabou chegando, nós temos notícias que chega de maneira urgente da nossa querida Suzana Vieira. Uma informação acaba de ser confirmada às pressas da famosa e já vem ganhando destaque nestas últimas horas. Esta notícia fez com que os fãs de Suzana Vieira acabassem caindo no choro. Neste vídeo de hoje também temos uma notícia que foi confirmada às pressas do querido ator de enorme sucesso Estênio Garcia. Uma informação acaba de ser confirmada às pressas do famoso no auge de seus 91 anos. Só que antes de eu trazer detalhes destas três notícias que acabaram chegando, eu só peço que você deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas, isso em mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia chega às pressas da querida Suzana Vieira. Uma informação acaba de ser confirmada da famosa e já vem ganhando destaque nestas últimas horas. Mas antes de eu trazer detalhes desta informação que chegou, vou te fazer uma pergunta e eu espero que você responda com sinceridade. De 0 a 10, qual nota merece Suzana Vieira? Qual é sua opinião em relação à carreira da famosa? E ela como pessoa, você gosta? Deixe aqui nos comentários também. Pois bem, segundo informou o site de notícias TV Foco, a atriz acabou participando recentemente de uma entrevista com a psicóloga Ana Beatriz Barbosa, amiga de longa data da famosa artista da Rede Globo, onde a atriz Suzana Vieira acabou entregando diversos relatos sobre a sua vida, relatos que simplesmente emocionaram a todos. Um dos momentos, a atriz da Rede Globo, que tem atualmente cerca de 80 anos de idade, acabou lembrando dos últimos suspiros e últimos momentos de sua mãe com vida, quando acabou morrendo aos 42 anos de idade. Para quem não sabe, antes da morte da mãe de Suzana, ela acabou passando por uma cirurgia em seu cérebro. Antes de entrar na mesa de cirurgia, ela acabou fazendo um pedido comovente para a famosa atriz. Abre aspas. Me avisaram que minha mãe estava indo para a sala de cirurgia, disse Suzana Vieira. Ela ainda continuou o relato e disse o seguinte. Ela ia operar o cérebro, estava com câncer. Fui com ela de mãos dadas e ela me pediu. Toma conta da madrinha da Sandrinha para mim. E ela foi embora para a cirurgia e não voltou mais. Acabou desabafando Suzana Vieira, que no momento que acabou dizendo, acabou ficando bastante incomovida e emocionada com este relato dela própria. Vale destacar que Sandrinha, que foi uma pessoa que a mãe de Suzana Vieira pediu para que a famosa atriz cuidasse, é a irmã mais nova da estrela da Rede Globo de televisão. Vale destacar que Suzana Vieira acabou fazendo um relato e acabou comovendo a todos os seus seguidores. Minha irmã ficou no corredor aguardando ela voltar, quando ouço um grito fortíssimo. Era a Sandrinha. Como ela sofreu, tadinha. E eu não pude fazer nada. Ela está triste até hoje. Acabou relatando Suzana Vieira. Após este relato da famosa, diversos de seus seguidores acabaram se emocionando junto com a atriz. E disseram que ela é forte por ter passado por tudo isso. E mesmo assim ter se tornado uma das grandes atrizes de todos os tempos. Mas e você? Já passou algo semelhante ao que Suzana Vieira acabou enfrentando? Qual é a sua opinião em relação a famosa artista e tudo o que ela viveu? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião. E agora já vamos para a próxima notícia. Uma notícia chega às pressas e já vem ganhando destaque nestas últimas horas do querido ator de sucesso Estênio Garcia. Uma informação acaba de ser confirmada às pressas do famoso e já vem ganhando destaque nestas últimas horas. Só que antes de eu trazer detalhes dessa informação que chegou, eu te faço uma pergunta. De 0 a 10, qual nota merece Estênio Garcia, este grande artista de sucesso? Dê uma nota a ele aqui abaixo nos comentários. Pois bem, segundo informações que foram apuradas pelo site de notícias, Notícias da TV. O grande ator de sucesso, Estênio Garcia, acabou se surpreendendo o seu público após aparecer com um visual repaginado logo na televisão. Com 91 anos de idade, o ator se viu pela primeira vez nesta terça após a realização de uma harmonização facial. Ele acabou passando pelo procedimento estético em uma clínica no Rio de Janeiro e ainda disse que estava um pouco inchado porque o procedimento é recente. O ex-galãs das novelas da Rede Globo acabou fazendo um preenchimento de malar nos lábios, na região do bigode chinês e também na papada. Ele ainda encarou modificações na sobrancelha e também nas orelhas. Garcia ainda disse que está muito satisfeito com o resultado da harmonização. Vale destacar também que quem fez todo este procedimento foi a equipe do Fofocalizando que levou ele até o lugar. Ele acabou aparecendo no programa e os fãs não curtiram muito o resultado. Mas e você? O que pensa deste novo rosto de Estênio Garcia? Qual é a sua opinião? Você gostou? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia, que é uma notícia bastante triste de uma morte de um querido ator. Luto e tristeza na TV. Morre ator querido que teve passagens marcantes por diversas séries de enorme sucesso. Segundo informou o site de notícias Revista Quem, ele acabou nos deixando nesta última segunda, dia 12, no auge de seus 71 anos de idade. Ele morreu depois que se envolveu em um acidente de moto. A informação foi divulgada e foi confirmada. Seus fãs e familiares acabaram lamentando e fazendo homenagens a ele através das redes sociais. Com pesar e também com grande tristeza, confirmamos a morte do querido ator de sucesso, o ator Trent Williams, que participou da série Weaverwood e também Chicago Fire. Deixo aqui nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa terrível perda. Amém.